Música Você está viajando pelas ondas da FM Cultura 8, 7.9 Você está no programa Revista em Foco com seu comunicador Erlito Frey Estamos entrevistando o deputado estadual pelo Partido Verde, o deputado Roberto Mesquita O deputado Roberto Mesquita, o Partido Verde, ele tem na sua tendência principal a preocupação com o meio ambiente E no momento de seca que nós estamos passando, eu queria que o senhor me respondesse sobre a famosa cisterna de enxurrada Deputado Roberto Mesquita, cisterna de enxurrada é uma enxurrada? Erlito, além de ser uma enxurrada, ela se aproxima muito de uma precariedade A ação de construir 15 mil cisternas de enxurrada no estado do Ceará a um custo de 15 mil reais E esse depoimento foi dado... O senhor pode repetir o valor? ...15 mil cisternas de enxurradas a um custo de 15 mil reais Importando na quantia de 225 milhões Isso foram palavras do deputado Nelson Martins na comissão da seca Presidida pelo deputado João Jaibe, cujo vice-presidente sou eu Quando nós estávamos lá, inclusive o deputado João Jaibe ao se assustar e nós outros na comissão O deputado Nelson disse que aquilo ali era o dinheiro do governo federal Mas o estado do Ceará inclusive entraria com contrapartida de 100 milhões Nós quando dissemos que aquele dinheiro saiu do tesouro do estado Mesmo da União, a União pertence a nós O dinheiro da União pertence ao povo brasileiro Ele estava mal empregado No outro dia o secretário Nelson Ele tentou mudar o tom, dizer que não era bem assim Que não eram 225 milhões Eram só 180 milhões Mas o que de fato existe é um governo, uma construção de 15 mil cisternas De enxurradas, que é bom que o ouvinte saiba Diferenciar a cisterna de enxurrada É um buraco no chão Onde a água suja da enxurrada Aquela água que escorre na rua Ela iria abastecer essa cisterna Essa cisterna tem uma capacidade de 50 mil litros E ela seria utilizada para se irrigar Um quintal ou uma horta Ou fazer qualquer arranjo produtivo Quando nós mostramos que essa quantidade d'água Não era suficiente para se irrigar Dois pés de boqueiros Aí o secretário depois disse que o governador Encontrou aquele recurso na prateleira do Ministério da Agricultura E como existiu o recurso Ele não quis perder o recurso E não foi a fundo na prática Na utilidade da ação Porque existe uma outra ação E essa é muito bem aceita E nós sabemos disso no interior Que é a cisterna de placa Aquela que se coloca uma calha no telhado E essa calha alimenta a cisterna de placa Que ela vai fazer com que a família tenha água para o seu consumo Durante o período de estiagem Essa é uma bela ação Inclusive iniciada pela igreja Quem começou a fazer a cisterna de placa Foi a igreja católica A partir daí surgiu essa tal Dessa cisterna de esturrada E o que é pior São convênios feitos com organizações não governamentais As famosas ONGs E associações em uma verdadeira Apologia ao desperdício de recursos A questão de desperdício de recursos Como o deputado Alberto Esquita fala Ela parte por um pressupor Em que é investido uma quantidade de dinheiro significativa Num projeto Onde segundo o deputado que se encontra aqui em nossos estudos Acaba de declarar Que não dá para irrigar dois pés de coqueiro Eu queria que o deputado pudesse Nos esclarecer Como foi feito esse calmo Por exemplo Um pé de coqueiro Necessita de quantos litros De água Isso é bastante simples Pronto Pois então Por favor É bastante simples Nos faça compreender Como o governo do estado está jogando dinheiro fora É muito simples O nosso dinheiro Nós temos o estado do Ceará Eu queria Me permite Nós temos dois tipos de coqueiro Nós temos aquele coqueiro gigante Que ele tem uma aclimatação mais fácil E não necessita muito de irrigação Aquele que fica bem alto Que embeleza nossas praias E nós temos um pouco d'água O pouco d'água é um pouco anão Onde ele Na sua fase adulta Ele necessita de 200 litros D'água por dia 200 litros d'água por dia Considerando que nós teremos Teremos seis meses de inverno Que não é verdade Nós não temos seis meses de inverno São quatro No máximo No máximo são quatro Para o nosso período de chuvoso No máximo vai quatro meses Mas vamos ser elástico Vamos dizer que tem seis meses de inverno E seis meses de verão Se você pegar o mês de 30 dias E multiplicar por 200 litros 200 litros dá 30 vezes 200 Dá 6 mil litros E multiplicar por seis meses Dá 36 mil litros Se multiplicar por dois Dá 72 mil litros Portanto não dá para Irrigar Dois pés de coqueiro A sua matemática Praticamente comprovada Ela faz cair por terra Ou então que fique lá no chão mesmo Todo o projeto do governo Relacionado a essa cisterna de enxurrada Ou seja, a cisterna de enxurrada Segundo o deputado Roberto Mesquita É uma enxurrada Estamos encerrando aqui mais um bloco de entrevistas E nós voltamos já Tchau 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 Tchau